Fala pessoal, bom dia! A VUNESP pesou a mão e isso pode ter consequências para o certame. Por quê? Além da prova ser muito difícil, porque eu vou falar isso para vocês, que não teremos candidatos para as outras fases. É simples, certo? Para encher 2 mil vagas, você precisa no mínimo 10 mil a 17 mil candidatos. Esse é o histórico da PM São Paulo. Como a VUNESP pesou na mão, e é o que acontece, galera, eu sou psicólogo e a gente trabalha com concurso também. A gente aprende como você fazer um funil para selecionar os melhores candidatos. A gente trabalha com recrutamento e seleção. Então, quando você tem uma grande quantidade de candidatos e você quer pegar os mais preparados, você diminui a quantidade de hora da prova, porque isso vai atrapalhar mais o candidato. Isso é feito propositadamente. Isso é um cálculo que eles fazem científico. Não pense que a VUNESP foi santa, ela fez isso de propósito, para sobrar pouco tempo para pegar justamente o candidato mais preparado, certo? E o que aconteceu? Muita gente não fez a redação. Então, muita gente que foi bem na prova, tirou 45, está me relatando que não conseguiu nem terminar a redação e provavelmente não vai tirar a nota mínima em redação. Para quem não sabe, essa prova tinha 68 questões, 60 questões, 60 questões, mais a redação. Então, quem tirar a nota mínima nos dois, quem gerar classificação, vai ser chamado para o próximo certame. Galera, isso aconteceu diversas vezes nas histórias dos concursos. A banca pesou na prova, certo? E o que aconteceu? Faltaram candidatos. Isso aconteceu em diversos estados e pode acontecer, inclusive, na PRF. Porque quando a prova vem muito difícil, se o cara não fizer a primeira redação, ele não vai conseguir. E outra, pode ter certeza que tinha questões que você sabia e você teve que chutar porque não deu tempo de você fazer. Não deu tempo. E o que acontece, galera? Prova é experiência, certo? Quanto mais experiência, quanto mais você fizer aquele estilo de prova, mais rápido você resolve a questão. Se você não tem experiência de prova, a experiência de prova que eu falo é treino em questões, não é simulado. Não é simulado. Então, eu tive alunos do nosso curso que foi com 3 mil, tive alunos que foi com 5 mil, tivemos alunos que foram com 7 mil questões resolvidas. E aí tem muito, galera, que não estou demonizando, não estou desprezando o negócio dos caras. Tem muito dono do cursinho que, com medo de perder clientes, teve um, inclusive, que os alunos dele todos foram reprovados. Todos. E ele estava reclamando da Vunesp. Então, o que acontece? Pode olhar lá no meu Instagram, aqui na minha comunidade, aluno com 4 meses, 3 meses de estudo. Nossos alunos passaram, mesmo com a prova extremamente difícil, fizeram 39, 40. Lá no meu Instagram, é só o que tem aluno aprovado, não é? Mostrei que o método funciona e os caras não assistiram, não precisaram assistir vídeo aula, não precisaram pagar mil reais, 3 mil reais em cursinho. Os caras foram lá com muita prática. Veja bem, galera, depois que você aprende o que é crase, você não precisa estar revisando aquilo ali. Você tem que praticar e você volta à teoria quando surgiu uma lacuna na hora que você está resolvendo a questão. Mas o dono de cursinho falou que não resolva a questão, não resolva porque isso dá uma falsa sensação. E outra, não repita as questões porque você vai roubar da sua mente. Galera, eu sou psicólogo, a gente tem aula de neurociência, só existe uma maneira de fixar, é a repetição. É lógico que você vai acertar a questão que você repetiu, mas existem conexões neurais que quando você repete aquilo ali, você fortalece aquela conexão neural, certo? Isso a gente aprende na Universidade de Psicologia. Olha, passei 5 anos, então eu sei do que eu estou falando. Se você não repetir, você não vai fixar. A repetição é a mãe da fixação. Então o dono de cursinho orientava a galera a não fazer muitas questões, porque não ia adiantar. Porque se você vai repetir as questões, pô, é porque você já... Lógico que você está acertando, é uma ilusão. Pode pegar o vídeo deles aí, está aí dizendo. Aí está aí, meu aluno que repetiu as questões, passou. E você que ficou só em videoaula, que estudou um ano, que se esforçou por causa de orientações erradas, você foi mal nessa prova. Uma das provas mais fáceis até então, que veio uma das provas mais difíceis. Então, galera, eu sou concurseiro aprovado em mais de 3 concursos. Eu fiz mais de 12 concursos na vida, certo? Então, eu sei do que eu estou falando para vocês. Eu estive na pele de vocês e estou na pele de vocês. E quando eu vou fazer uma prova, eu sei o que a gente passa lá naquele dia. Então, nossos alunos, tinha alunos que ia chegar com mil questões. Não, cara, chega com 5 mil. Aí vai colocar aqui, tem um fanboy de dono de cursinho, né? Porque esse cara é o pior cara que tem. Ele já fez 10 concursos. Ele é o fã do dono. Ele é fã. Ele é fã. Porque o cara chama um palavrão e tiraram 78 aí na prova da PF, na correção. Então, galera, seja pragmático. O cursinho é bom. A aula é top, galera. Não estou dizendo que a aula é ruim. Os professores são fantásticos. Fantásticos. Mas a aula não aprova ninguém. No dia da prova, você não vai ter um computador com videoaula. Aprendam isso de uma vez por todas. No dia da prova, você vai ter lá um textinho para você. Você lê, lê, por isso que responder questões, isso acelera a tua leitura, isso melhora a tua leitura. E você ficou só em videoaula. Você não tem, você não ganhou ritmo de leitura. Você não ganhou. Porque você não desenvolveu tua leitura em questões. Você sabe ler PDF e PDFs curtos ou longos demais e você sabe assistir videoaula. Mas você não sabe marcar o X na resposta correta. Então, aprendam. Fique com o seu cursinho. Fique com o seu mentor lá, seu mestre. Que ele está rico, milionário. E você se lascando em prova. Mas fique. Mas faça questões. E vocês vão ver. Olha, um alerta para vocês. Os caras me mandaram muito. Depois dessas aprovações, e nosso curso teve muitas aprovações, os caras me mandaram, os caras de cursinho falando. Galera, tem que responder questões. Galera, vocês vão ver os professores bater nessa tecla. Galera, tem que responder questões. Tem que responder questões. Não se compara um cara que faz 5 mil questões com um cara que foi para a prova com 10 simulados. E 600 videoaulas assistidas. Não se compara. O cara que fez mais questões, Ninguém fica bombado assistindo aula de maromba. Ninguém, ninguém ganha medalha olímpica assistindo teoria. E o cara ganha, a teoria faz parte. E outro, estudo por questões não é teoria zero. Não é. Os meus alunos não ficam respondendo questões na doida. Aprende isso. Estudo por questões não é teoria zero. E vocês vão ver. Depois que todo mundo pegar o macete do estudo por questões, vai ficar mais difícil para você passar. Então, poucas pessoas estão utilizando. Muitas pessoas estão comprando um curso de 7 mil, 3 mil reais. Muitas pessoas estão comprando. Essas pessoas estão tomando na tampa. E aí vão vir para onde? Para o método. E aí a concorrência vai subir. Entendeu? Então, aproveita, porque poucas pessoas estão utilizando. Então, primeiro, vai faltar candidato para a Vunesp. A próxima prova, eu acredito que ela não vai ser tão difícil assim, porque a Vunesp vai aprender a lição. A mesma coisa com o concurso da PRF e da PRF. Pode faltar candidatos, porque muita gente não... A redação veio tão complicada da PRF, que muita gente não teve condições de fazer. Caras experientes, que escreviam bem, que treinavam, que fizeram aulas, não tiveram como desenvolver a redação. Então, o cara foi bem na prova e vai ser reprovado na redação. Então, galera, escuta o que eu estou dizendo. Você vai comprar... Eu te dou um helicóptero hoje, certo? Você vai conseguir pilotar o helicóptero? Não vai. Não vai conseguir pilotar o helicóptero. Por quê? Porque você não tem prática de voo. Você sabe, você tem teoria, mas você não tem prática. A prática que vai fazer você tirar o helicóptero do chão. Do mesmo jeito, você compra as aulas de cursinho, 600, 1000 aulas, certo? Longas. Você se mata em cima desse material. Quando você chega na prova, você não consegue pilotar. A prova é o helicóptero. Entendeu? Galera, quem tem mais experiência, o cara que fez mil cirurgias ou o médico que passou sete anos na universidade e não fez nenhuma. O cara que fez mil cirurgias, ele tem mais experiência. O pedreiro que fez mil casas. É, Rob, isso é uma questão de lógica e vocês ainda temam aqui. Tem fanboy de cursinho que ele chega aqui e fala, quantidade não é qualidade. Concordo, quantidade não é qualidade. Mas também não ter quantidade, não ter qualidade e não ter questões, não vai aprovar você. Não vai aprovar você. Eu espero que essa prova da PM São Paulo tenha acordado o candidato que ainda fica só em videoaula. Videoaula é importante. A gente usa, meus alunos usam videoaula. Mas eles pegam as videoaulas, por exemplo, no seu cursinho, para ensinar crase, é 40 minutos. O meu aluno pega uma aula de 5. Ele, às vezes, nem assiste aula. Ele vai em sites, porque os sites são muito mais sucintos. Em 2, 3 minutos, você aprende o assunto. Faz um teste aí. Pega o tópico do teu edital, coloca no Google. Você aprende 5 minutos. No teu cursinho, você leva meses, pô. Você não vai consumir todas essas aulas. Faz o teste de quanto você leva para consumir uma aula. E quantas horas você estuda. Faz esse cálculo. E quantos dias você estuda. Você vai saber quanto tempo você vai levar para assistir todas essas aulas. Você vai ver que vai levar 4, 5 anos. E ainda tem gente que cai nessa cilada. Tá bom? Galera, agora vai chover de gente, né? Eu não estou conseguindo dar conta de responder todo mundo. O link está aqui na descrição. Você fala com a minha equipe. Quem quiser o método Estudativo por Castanho no meu curso. Você não vai encontrar aula de português, de matemática. Você vai encontrar um método, uma metodologia. O link está aqui na descrição. E foi o que mais aprovou. Foi o que mais aprovou na PM São Paulo. A gente saiu vitorioso, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.